Que tensão, hein, minha gente? Mas vai dar tudo certo, eu confio. Depois eu vou ligar pra Patrícia Teixeira, que é a esposa do Ivan Nascimento, pra passar as coordenadas pra ela, né? Porque a gente não pode deixar passar em branco. São 11 horas e 58 minutos. Você que tá aí do outro lado, sabe o que é? Tá com aquela unha descascada, aquele esmalte pela metade lá, e você louca pra ir a manicure? E hoje é dia da manicure, e a gente fez uma matéria especial pra essas pessoas que além de deixar nossas mãos e a nossa autoestima melhor, porque uma unha bem feita não tem preço, também são terapeutas, sabia? Você é de casa? Pelo menos as minhas sempre são, porque eu ouvo, eu ouvo, eu falo, 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 falo. Então nesse dia tão especial, a gente, a equipe do Programa da Comunidade, foi fazer uma matéria especial com essas mulheres que sustentam a família, criam os filhos que são terapeutas e fazem amizade também, às vezes, com a Cleide, porque tem cliente que segue. Eu tenho uma, a Cleide. Cleide, minha filha, como eu te sigo? Fala sério. Vamos acompanhar agora, aqui na tela, uma matéria especial sobre esse dia, o dia da manicure. Roda aí! As mãos dizem muito. A forma como alguém se comunica, os gestos e, às vezes, denunciam até a idade. Mas não dá pra se preocupar apenas com as mãos. Unhas bem feitas fazem toda a diferença. Ah, sim! Pinto a unha, é com vaidade, gente. Muitas mulheres sabem até fazer as próprias unhas, mas ir a um salão é fundamental. É uma terapia. Às vezes, vira até amizade. E tem cliente que é fiel. Ela foi assim, a manicure que fez minha unha e eu amei. Assim, não deixo. Já frequentei praticamente todos esses salões do Parque 10, onde ela já trabalhou. E assim, me desloco, venho de longe, porque eu não moro aqui, né, por perto, aqui no Parque 10. Às vezes, fazer as unhas é só um passatempo com a família. Mas, aos poucos, o trabalho vai ficando sério e, hoje, tem gente que até planeja fazer uma faculdade. Quando eu comecei, foi necessidade. Hoje em dia, já é o que eu realmente gosto de fazer. Pretendo me formar em outra área e a manicure, até eu me formar, vai ser o meu sustento. A palavra manicure vem do latim. Manus, que significa mão, e cure, que significa tratamento. Todos nós começamos a fazer a manicure em casa. Às vezes, a gente faz a própria unha, faz a unha da mãe, faz a unha da amiga. Mas, e quando a gente vê que a gente tem tanto talento, que dá até para ganhar dinheiro com isso, está na hora de se profissionalizar. E é aí que a Cláudia Regina entra. Cláudia, o que uma pessoa que quer ser profissional da manicure tem que saber? Bom, quem pretende entrar nessa área, ela tem que, em primeiro lugar, procurar um curso de qualificação. Um curso de manicure. Nesse curso, o que ela vai estar fazendo? Desde um empreendedorismo, curso falando sobre a biossegurança, atendimento ao cliente, técnicas de cutilagem, esmaltação, hidratação. E depois de formar cerca de 2 mil manicures em 10 anos de instrução, mudanças. Agora, a palavra manicure ganha a versão masculina. Não estranhe se, ao chegar ao salão, você encontrar um manicuro fazendo as unhas. E eles começaram do mesmo jeito que as meninas. Eu comecei a me interessar vendo minha mãe indo para o salão, né? A minha irmã também ia com ela, acompanhava. E eu falei, eu me interessei e vou me dedicar. Mas eu gosto muito da minha profissão, me dedico o máximo. Tento agradar de todas as formas as minhas clientes. Fazer o máximo que eu posso por elas. Com a regulamentação da profissão, com uma lei em 2012, Muitos direitos e garantias agora fazem parte da rotina dessas profissionais. Ele, além de obter todos os direitos, como todos os profissionais de carteira assinada, ele ainda também tem todas as responsabilidades que são profissionais, que se qualifica, que se junta ao seu sindicato e recebe a carteirinha para atuar como profissional, ele vai ter a segurança de ser respaldado como profissional e de dar essa segurança também para o seu cliente. Atualmente, são quase 4 mil manicures no Amazonas, cerca de 2 mil só na capital. O piso salarial de uma manicura é 916,55 centavos. Só que uma manicura, ela também pode trabalhar por comissão. Então, ela trabalhando por comissão, ela pode ganhar até seus 3 mil reais. Depois de tantas histórias de homens e mulheres que começaram a fazer a unha sem pretensão profissional, hoje a Luzia é um exemplo de sustento da família. O que você já fez com o dinheiro de manicure na tua família? Ah, já fez bastante coisas. Criou os filhos? Quantos filhos? Três. Três filhos? Três meninas. Três meninas? Isso. Criou as três meninas? Exatamente. Criou a educação? Dá comida na casa? Com certeza. Tudo isso com o teu dinheiro de manicure? Faço tudo isso. E muito mais. Parabéns a todas vocês, nossas terapeutas, que além de deixar a gente mais bonita, deixam com a mente mais leve. A Luzia já fez minha unha. Quando eu frequentava lá o Salão Estúdio S, a Luzia sempre fez minha unha também. Mas eu já fui a muitos salões, né? A gente conhece muitas pessoas maravilhosas, que contam histórias maravilhosas. Atualmente estou fazendo a unha lá na Amanda Beauty, né? Com as meninas lá, com a Ellen também, né? A Ellen e a Nanda, eu acho que é esse o nome. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a Cleidinha, que já fez um em gel para minhas mãos. Eu adoro uma unha grande a Cleide, que já fez, que faz odontologia, já está perto de se formar. Graças a manicure, graças a unha em gel. Então é isso, gente. Parabéns a todas vocês, que sempre deixam a gente mais bonita. Se arruma também, cria os filhos numa luta danada, mas cria os filhos com decência, com dignidade. E principalmente ensina que é o valor do trabalho. Não importa o que você esteja fazendo, não importa as histórias que você escuta. Eu falei, Luzia, o que a gente conta com a pancure, não pode contar para ninguém, hein? É segredo profissional, tá? Doze horas e cinco minutos. Parabéns a todas vocês. E vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, e querem saber uma dica, uma dica show de bola para você que está aí do outro lado. São doze horas e cinco minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar também pelo 3307-39-51, 3307-39-52. Fica esperto e fica antenado nessa dica show de bola para você que está aí do outro lado. Vem comigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. 12 e 6, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e solta essa sirene, Ricardinho, porque a gente vai trazer agora informações para você que está aí do outro lado. Lembra daquele caso que a gente falou com você sobre a garota que acabou sendo enterrada no quintal de uma casa, bem em frente à casa dela? Pois é, a Juliane Souza. A polícia conseguiu chegar até o suspeito, ele confessou o crime e quem vai trazer informações para a gente na tela do programa da comunidade, você que está acompanhando aí, é o nosso repórter Danilo Alves, que foi lá acompanhar a apresentação desse criminoso e que cometeu essa covardia. Agora, na tela, Danilo Alves. Pois é, o Francinaldo Maria Alva Pereira, de 26 anos, foi apresentado hoje aqui na Delegacia Geral, aqui no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. Ele esteve aqui, conversou também sobre todo esse caso que aconteceu com a pequena Juliane Souza da Silva, de 7 anos, que desapareceu na última sexta-feira. Ele confessou que abusou da menina e também enterrou depois de matar e estrangulou. Aí foi uma situação bastante complicada. Quem vai contar um pouco sobre essa história, hoje o delegado titular da Delegacia de Oficina de Osílio Martins, ele conta... Doutor, ele confessa, muito bom dia, ele confessa tudo o que ele fez, né? Ele confessa num depoimento, ele disse que poderia haver outras pessoas no começo, mas depois ele descarta essa possibilidade. Como é que foi para vocês conversarem com ele, para ele confessar esse crime? No primeiro momento, ele alegou a participação apenas na ocultação do cadáver. Diz que não tinha promovido o homicídio. Ele conta da seguinte maneira, Danilo. Ele disse que estava com o cidadão, a versão fantasiosa, estava com o cidadão na residência dele usando droga. O cidadão pediu que ele pegasse a Juliana na frente da residência. Aí ele fez, pegou a Juliana e entregou para ele. E esse cidadão, então, enforcou, esganou. E aí, já com ela morta, ele enterrou a menina no quintal. Essa versão não pareceu verossímil, né? Não traduziu para a gente uma aparência de verdade. De modo que a gente foi argumentando com ele, no sentido de que a confissão seria melhor diante do quadro, né? Diante do quadro, nós promovemos diligência para tentar achar essa terceira pessoa fantasiosa aí. Não a encontramos no dia de ontem. E no final do dia, então, ele nos chamou e pediu, então, para falar a verdade dos fatos. Ele disse que, na verdade, foi ele que fez isso tudo. Que ele realmente cooptou a Juliane, para dentro da residência, esganou. Chegou a tocar nas partes dela, infelizmente, até duro da gente falar isso, né? Mas é a realidade, a gente não pode se ouvidar a isso. E depois enterrou a menina na residência, entendeu? Tudo sob efeito de loló, segundo ele. A gente tem que continuar investigando. Já tem nove dias para entregar o inquérito, né? As investigações, na verdade, estão no começo. O plantão criminal decretou a prisão dele e a gente vai prosseguir com as investigações, entendeu? O fato é que a Polícia Civil deu uma boa resposta, num prazo curto, passo e tempo. Trazendo um pouco mais de alento para a população e para a própria família, né? Que clamava por justiça em relação a esse caso. Muito obrigado, delegado. E olha só, ele conversou com a gente durante a coletiva de imprensa. Infelizmente, é uma situação muito complicada. Ele confessou realmente que fez, ele contou os detalhes, como é que ele fez. Ele disse realmente que estava sob efeito de drogas há três dias, sob efeito dessa droga chamada loló. Chamou a garota para dentro de casa. E foi então que ele cometeu todo esse crime. Eu estava por três dias usando loló, aí eu acordei, aí eu estava meio doido, aí ela pegou, apareceu lá na frente, eu chamei ela, ela foi, foi o que aconteceu. Dei a enforcar ela, aí ela chegou a falecer, aí eu tirei a roupa dela. Daí foi, então acho que de uns cinco minutos, porque eu fiquei nervoso e já enterrei logo, com medo. A família da vítima também esteve aqui no local, a mãe e a irmã da Juliane, e eles ficaram de cara a cara com o bandido. Eu tinha acesso à minha casa, esse demônio, como é que um diabo desse que é pai, e já vai fazer isso com a criança, que o filho dele é quase da idade da minha filha. Como é que esse diabo vai fazer uma coisa dessa? Eu quero justiça. Agora, Francinaldo deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vai responder por homicídio triplamente qualificado. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo. E sabe o que foi que ele falou, minha gente? Sabe o que foi que ele disse? Por que ele perdeu a cabeça desse jeito e acabou virando usuário de drogas? Ele disse que foi por causa de um chifre, infelizmente. Ele disse que foi traído pela mulher, a mulher abandonou, ele foi traído e por causa disso ele perdeu a cabeça e ficou desse jeito. Imagina o que é a droga. Olha só por que a secretaria, por que a gente tem muita raiva de tráfico de drogas. Isso é droga, mas isso também, infelizmente, é um pouquinho dele. A gente vê muito usuário de torpecentes que não faz essa atrocidade. Era uma criança que ele conhecia desde pequena, era uma casa que ele frequentava, como a mãe da Juliane acabou dizendo também. Era uma família que ele conhecia há muito tempo e tem um filho da mesma idade da Juliane. Olha só que maldade. E aí a gente discute aqui. Toda a atuação, a gente conversou com você que está aí do outro lado, sobre a população que, claro, revoltada, né? A gente entende a revolta de todos, mas dizendo que a mãe dele, a mãe desse homem aqui, sabia. Não sabia, gente. Ele disse que ela não sabia. Ela não estava em casa. Ninguém estava em casa. Ele estava em casa sozinho. E imediatamente, como vocês viram aí, vocês que estão morando aí, que moram perto da casa, viram que ele enterrou a criança. Então a mãe, quando descobriu, já saiu desesperada, pediu para os irmãos dele ligarem para ele, mandarem que ele saísse de casa imediatamente e foi à polícia e denunciou. Então, é por isso que é complicado a gente fazer a justiça com as próprias mãos, porque a gente excede o nosso direito. A gente excede aquilo que a gente chama de justiça e acaba fazendo uma injustiça. As pessoas entraram na casa dessa mãe, quebraram a casa toda, destruíram a casa toda por causa de uma conduta desse homem. Uma conduta que foi dele, não foi da mãe, não foi dos irmãos. E, principalmente, em nenhum momento a mãe apoiou isso. Não. A primeira coisa que ela fez, tirou ele dentro de casa, porque ela não queria conviver com ele, apesar de ser filho. Imagina como é difícil para uma mãe fazer isso. E não vem você dizendo que é porque é um filho traficante, um filho... Mãe não vê isso. Mãe só tem amor. Mãe não vê se o filho está fazendo maldade ou se não está. A mãe, claro, fica dura, manda que saia de casa, mas continua amando. Mas essa mãe foi e denunciou e imediatamente contou o que o filho tinha feito. Então, a população entrou na casa e destruiu a casa inteira. Isso é justiça? É justo que outras pessoas paguem pelo crime que esse homem cometeu? É justo que a mãe e os irmãos dele paguem pelo crime que ele cometeu? Não é justo. Não é justo. E aí eu digo aqui para vocês, infelizmente eu sei que deve ter vizinho aí vendo, o pessoal que estava na casa vendo eu falando. Infelizmente, eu não concordo com isso. Preciso dizer que não concordo com isso. Sou cidadã e não sou uma cidadã. Claro que fecha os olhos para a criminalidade. Óbvio que não, porque a gente aqui todo dia vê crime. Infelizmente. A Juliane, uma criança inocente, foi morta por aquele homem malvado, né? Foi morta por aquele homem malvado e quem acabou pagando o pato foi a mãe e os irmãos. Ele confessou tudo isso no vídeo. Eu também queria, mas a gente sabe que é meio complicado. Vamos chamar, que é para você poder ter a certeza de que ele fez isso sozinho. Ele não fez isso. A mãe não sabia que essa criança estava aí, que a mãe não quer deixar uma coisa dessa. Solta para mim o vídeo. Volta para mim aqui. Não vale a pena não, minha gente. Olha só. Está fazendo uma pequena introdução ali da apresentação dele, que aconteceu na delegacia, né? Não vale a pena. Ele conta. Será que vale, diretor? A gente coloca? Vamos tentar colocar um pedaço só para a gente ter a certeza. Coloca aí, ó. Ele conta como é que ele fez. Aí ela apareceu lá na frente, eu chamei ela, aí ela entrou. Aí aconteceu de enforcar ela e estupar ela. Você, além de matar, estuprar, você mesmo enterrou? Eu mesmo enterrei. Por que que você teve esse instinto aí, essa vontade de fazer isso? Naquele dia eu estava meio doido, mas nunca tinha acontecido isso comigo. Você é revoltado por alguma situação na sua vida que aconteceu? Eu não usava droga, não. Tem muita gente querido, tem muita gente que perde filho e nem por isso cai no mundo das drogas, né? Ele pediu perdão. Quando a mãe viu, ele chegou, mãe, me perdoa, fiz uma coisa errada. Foi aí que a mãe pegou e mandou que os irmãos dele tirassem ele de casa. Ele saiu de casa. Agora o cara faz uma onda dessa, mata uma criança por causa de droga, três dias de droga, porque levou um chifre. Imagina se todo mundo que leva um chifre vira homicida. Olha só a situação que a gente está trazendo aqui. Mano, não é assim que a gente reage. Agora a população entrou, destruiu a casa. Se achando no direito de quebrar o patrimônio de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. A família toda, infelizmente, teve que se mudar do local. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Isso é justiça? É isso que é justo? Eu destruir as coisas dos outros porque eu estou indignada com uma pessoa? Destruir os bens do próximo porque eu estou indignada com uma pessoa? Acabar com tudo? Não é justo isso. Na minha opinião isso não é justo. São 12 horas e 17 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri